Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Mais uma vez, como os aqueles que eu quero subir, com mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Me chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai, eu preciso de ti, oh Pai, sou perfeito demais, sou perfeito demais. Eu preciso de ti, oh Pai, sou perfeito demais. Eu preciso de ti, oh Pai, sou perfeito demais.